Uma poltrona inspirada no design italiano, com conceito de linhas curvas, conceito fluido. Uma peça super sofisticada, assinada e super funcional. Ela é uma peça giratória, é uma peça que cai bem em diversos ambientes, quarto, sala de TV, living, até mesmo num consultório, até mesmo no home office também. Já que ela é giratória, ou seja, ela pode dar frente, costas e lado para qualquer ambiente, para qualquer ângulo do seu ambiente. E ela já vem com essa mesinha acoplada, gente. Ou seja, são dois móveis, duas peças numa só. É uma poltrona com um mês de apoio, que você pode apoiar um copo, uma taça, um livro, até mesmo material de trabalho. A haste da mesinha acompanha a mesma cor dessa base, que é uma base em ferro. Pode fazer na cor titânio, no champanhe, no cobre, no bronze, no prata, enfim. São diversas opções que a gente consegue fazer um composê. Entre o material do ferro, a madeira, que também pode ser na laca, e o tecido, que a gente tem diversas opções. Ela é uma poltrona super confortável, elegante, sofisticada, com linhas contemporâneas, né? Um design fluido. E se você quiser dar um ponto de cor no seu ambiente, a gente tem diversas opções de cores, tecidos e revestimentos para você escolher. Eu sou apaixonada nessa peça e eu vou fazer o convite para você vir conferi-la pessoalmente aqui na Castelo Móveis Decorações. Temos esse modelo, dentre tantas outras peças, que a gente tem disponível aqui no nosso showroom. Vem tomar um cafezinho bem gostoso com a gente. A gente está localizado na Avenida Presidente de Castelo Branco, número 1212. A gente está localizado na Avenida Presidente de Castelo Branco.